Vamos começar agora, então vamos embora. A gente volta agora com a sétima edição, após a pandemia, a primeira edição que a gente tem presencial, voltando aos poucos, mas também com uma programação repleta de criatividade, novidade, filmes diversos, e alegria, animação, muita criança, muito jovem, muita coisa boa. É muito emocionante, assim, poder proporcionar a crianças que nunca tiveram a possibilidade de estar numa sala de cinema, sabe? Vem aquele olhinho brilhando, vem aquela euforia quando a tela vem descendo. É uma coisa, assim, é muito particular, você tem que viver para poder entender do que se trata. O que ele não fez aqui no cinema? E eu! Ah, que lindo! Eu adorei! Eu nunca tinha visto assim, eu só via o povo indo para o cinema, mas eu estava aqui. A gente ainda não conhecia o cinema, mas agora a gente conhece e está contando a gente em todo dia. As crianças, principalmente as do município, da distância, da zona rural, eles não sabem ver falar no cinema, mas não sabem o que é ir para o cinema. É um prazer nosso poder estar trazendo essa sétima arte para a população de Belo Jardim, que a gente sabe o quanto é difícil, às vezes, o interior ter esse tipo de acesso. Que a gente possa também ensinar as pessoas a irem para as salas de cinema, né? Consumir cultura de uma outra forma, consumir audiovisual de outra forma. Traz para as crianças não apenas um filme, né? Um desenho para eles assistirem. Eles saem daqui com uma nova perspectiva. O mundo dessas crianças se abre para a sétima arte, né? A gente poder proporcionar isso a eles, e eles entenderem que o cinema pode ser uma possibilidade, que não está tão distante do que eles acreditam, da vida deles, do cotidiano. É gratificante ver também que ainda, hoje, a gente pode colaborar de uma outra forma para que, no futuro, a gente tenha outras pessoas também fazendo a mesma coisa que a gente, porque tanto amam o cinema. A gente pode colaborar de uma outra forma, Obrigada, obrigada! Obrigada, obrigada! Bom dia, obrigada! Obrigada, obrigada! Obrigado.